São uma linha de voo, três pilotos, três mecs, e os caras vão estar aí para uma volta de fogo que você quiser. São uma linha de voo, três mecs, e os caras vão estar aí para uma volta de fogo. São uma linha de voo, três mecs, e os caras vão estar aí para uma volta de fogo. Tchau!